Música Setembro, o passe é bom, é aqui, é pro grafite, cara, cara o grafite Já se recuperou, se recompôs a defesa do retrô O passe é bom lá na direita, é pro nego de Brasil GOOOOAL 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 Faz o corte e se manda ao sete, abertura na ponta esquerda, nego de Brejão ganhou Lá vem o nego de Brejão, invadiu a grande área, pro meio cruzamento Pé de bola aqui, nego de Brejão, recebe e vai embora, devolve Luiz Henrique perde a bola, nego de Brejão, dá um tapa ali à frente Seu time, baixa o app ou acessa ige.globo Nego de Brejão pra cima da marcação Tentou o passe recuperação com o nego de Brejão, ele se manda no contra-ataque São três do sete Rola disparada pra frente, tem falta marcada ali em cima do nego de Brejão Mesmo assim o Genildo prende, toca, nego aparece, lançamento na carta que passa Fez o nego de Brejão Luiz Felipe, Genildo de cabeça pro nego de Brejão, falta nele Luiz, preparou o cruzamento na segunda trave pro nego de Brejão, ajeitou pro meio Luiz Felipe, já empurrou bola pro nego de Brejão, tenta ganhar pra cima do Jean Nelson Não conseguiu, mas fez o passe William Luiz, cruzamento é pro nego de Brejão O time tá carecendo, o Dejaí tá jogando bem atrás Segura aí Lucas, quem fez a finalização de fora do nego de Brejão A bola volta pro sete, o jogo é lá e cá, olha ele aí, olha o nego de Brejão bateu Uaaaaaah, leve de mão Lemos, passou pela bola Mateuzissa fez o cruzamento, pegou muito mal na bola, né? Acertou os dois jogadores na barreira E olha o contra-ataque do sete Bom passe no meio do nego de Brejão Chegaram dois jogadores e o passe do Dejaí foi travado pelo Pelé E na sequência falta pra cima do nego de Brejão No vitória Nego de Brejão Deu um tapa na frente, sofreu a falta E também vai subir amarelo Pés do Jean Nelson, tá no mano a mano, vai sair em velocidade Ele contra o nego do Brejão Clareou, mandou na grande área, a bola vai sobrando Vai lá o nego do Brejão, mandou de novo Chegou Ele contra o Tanaka, mandou pra grande área O nego de Brejão, a faça Sai da referência, trabalha, nego de Brejão Ainda ele, trabalhou bem O nego de reserva, o torcedor fazia a cada jogo um protesto Com o passar do tempo, o nego de Brejão foi assumindo a titularidade É uma das peças-chave, tá na casa de Adelson Navázia Torcendo para o sete de setembro E vem descendo o sete, vem o Keilo Entrou na grande área Aliou para a perna direita, Diogo Cabela Chega a Morelândia fazendo o corte Voltou o nego de Brejão Passou o Williams Luz O cruzamento do nego de Brejão Richard faz o corte Começou bem, fez um a zero, mas agora levou a virada Vem nego de Brejão Faz o passe na esquerda Bom Tchau 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 Tchau